O que é som? E, E Boa noite, gente Começa aqui mais uma festa Diretamente aqui do Bar da Tilápia Organiza o nosso amigo Alego Tiago tem a partir de agora Teado Checlados E Mário Fuguer Sonorização fica por conta Do Paridão do Gelo Sigo Você mentiu Quando juravas Para minha infidelidade Fui apenas um escravo Da maldade Você quis Você lutou e conseguiu Você viriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei E quantas vezes O seu pranto eu me enxuguei Por pensar que era por ti Que choravas Você mentiu Você brigou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Sou do resto de corações Não toque-me Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos Seguir junto nessa estrada É o fim Do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu Te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ao fim Você me disse Você brigou Com minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só do resto de corações Não toque-me Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos Seguir junto nessa estrada É o fim Do amor sincero que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu Te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz 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 Tchau, tchau